Bom, doutora, uma vez que eu estive aqui, e quando estiver naquela ocasião, é o que nós falamos sobre a necessidade que o mundo tem de homens verdade, de homens conregar analíticos, não é? E eu continuo tendo a impressão que o mundo precisa cada vez mais de homens que se assumam, de fato, assumam as comunidades de uma maneira muito diferencial, principalmente pais. A gente sabe que no mundo de hoje, há muitas pessoas, infelizmente, muitos adolescentes e jovens que se perdem por não ter tido um referencial de pai, um referencial masculino na sua vida, e muitas vezes acabam destramando para delinquência e para uso de drogas e outros tipos de coisas que, infelizmente, vão acabar destruindo as suas vidas. Isso não é uma característica entre os nossos parentes, a gente tem estatísticas em outros países que mostram que grande parte dos adolescentes que são presos, ou são as quantidades de correção, são filhos, ou para dentro de famílias, onde o pai não existia ou foi ausente, de alguma forma, até porque ser pai não é apenas gerar filhos, mas é criá-los, é estar com eles, é dar um exemplo para eles, é manter uma comunhão sadia com eles e acompanhá-los durante o seu crescimento, até que eles venham se sentem lá para seguir adiando sozinhos. E eu gostaria de ler um salto nesse momento, que fala sobre a vida de homens, ou de um homem em especial, um exemplo de homem, que nos ajuda a entender o que Deus quer, que nós sejamos como pais e como homens na nossa sociedade. Vamos ler o salmo 128, o salmo 128 não era um dos que chamaram os cantos do integral, os cantos de homagem, dizem alguns que esses cantos eram recitados, eram cantados, por aquelas caravanas, quando Deus iam as suas vidas a Jerusalém, conforme eles iam subindo, para Jerusalém eles iam cantando esses cantos até chegarem às portas do templo. E esse era um dos cantos que se cantava junto com o salmo 127, que é o anterior, ele forma aqui um conjunto de orientações para a vida, para a família, para como vocês já se convidam na sua vida e família. Mas eu queria aplicar esse salmo 128, de noite hoje, uma linda expressão para os homens, para os pais, aqui presentes, inclusive para a minha própria vida. Na nova versão internacional, nós lemos o seguinte, Como é feliz quem tem o Senhor e quem anda em seus caminhos? Você, como herado, fruto do seu trabalho, será feliz e próspera. Sua mulher será como logueira, como tífera em sua casa, e seus filhos serão como um troço de ologueira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que tem o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para conseguir a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e desde os filhos de seus filhos, haja paz em Israel. Amém? Vamos ver esse salmo, eu queria hoje trazer uma palavra bem concisa, né? Esse salmo fala sobre quatro aspectos da vida de um homem, que fazem parte da nossa existência comum. Primeiro, a questão da vida pessoal, depois do trabalho de um homem, depois da família dele, e por último, a vida dele em sociedade. Nos primeiros versículos, nós lemos, o mais feliz homem que tem o Senhor, e o homem desfiando em seus caminhos, nesse versículo 1, fala da devoção pessoal do homem, da maneira como o homem se relaciona com o seu Criador, da maneira como ele se relaciona com o meu. E são dois aspectos dessa vida do homem com Deus, e o primeiro deles é, ele teme ao Senhor, ele teme ao Senhor. Temer não é exatamente temer, embora muitas vezes faça parte também, mas temer tem mais a ver com uma referência muito especial, diante de alguém que não é nosso semelhante, que não é nosso igual, mas é o veículo maior que nós, porém, tem interesse em comunicar-se com o outro, tem interesse em relacionar-se com o outro, é o nosso Pai Celeste. E eu diria que, embora seja possível, é um pouco difícil você ser um bom pai, sem ter um bom relacionamento com o seu próprio Pai, no sentido do Pai Celeste. Então, o homem que tem é o Senhor, ele é aquele homem que é feliz e realizado, porque ele sabe que está indo no caminho certo, ele se relaciona com Deus, ele se relaciona com o seu Senhor. Esse homem realizado, aqui, que tem o Senhor, ele muitas vezes passa por dificuldades, a gente ouviu aqui o testemunho do irmão Adalberto, mas ele confia que Deus está diante de todas as coisas. Temendo a Deus, ele busca na presença de Senhor, a orientação para todos os aspectos da sua vida. E esse aspecto de ter medo do Senhor é extremamente importante, porque não adianta a gente querer consertar alguns quando a nossa própria vida está torna. Eu já comentei aqui a respeito de, das pessoas que fazem manifestações pelas nossas necessidades, ultimamente, e reclamam muito da corrupção dos políticos e tudo mais, mas esquecem da corrupção que está na sua própria vida. Aquela pessoa que está lá, ele está todo capaz contra a corrupção do governo, é o medo que avança o sinário, é o medo que o senhor leva impostos, é o medo que trapaceia para conseguir uma melhor colocação no trabalho, e assim por diante. Então, as pessoas se importam muito com o que os outros fazem, mas muitas vezes, com a sua própria integridade. E o primeiro passo para não ter uma integridade diante da sociedade é ser integrido diante do Senhor. diante do Senhor, a gente não pode ter mais para a gente, a gente tem que ser transparente, porque a gente sabe que ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida, então nós não podemos esconder nada dele. O homem que tem é o Senhor, é esse homem que tem comunhão com Deus, e mais ainda, procura andar nos seus caminhos. bem-aventurado, o homem que tem é o Senhor, ele anda nos seus caminhos. Andar no caminho do Senhor, então, uma coisa é você, ter comunhão com Deus, mas, se isso fica atrás da teoria, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Isso tem que, essa comunhão com Deus, tem que fazer parte da sua vida prática, a sua vida no dia de dia. Andar nos caminhos do Senhor. A vida do homem, esse livro é comparado à vida, é um caminho. Na realidade, a vida diz que existem dois caminhos, esses dois caminhos são diferentes, mas eles não são diferentes só no perfil, eles são diferentes, especialmente, em onde é que eles vão andar, onde é que eles vão parar. E, o próprio Jesus falou, a respeito desses dois caminhos, nós temos a respeito desses também, do livro de Provérbios, do livro de Profetas, a respeito do caminho que o Senhor tem para o homem criar, mas existe um outro caminho também, Jesus fala de um caminho estreito, e de um caminho largo. Ele diz que, aquela pessoa que escolhe o caminho largo, pode achar, naquele momento, que está indo muito bem, as coisas estão indo maravilhosamente bem, mas o fim daquele caminho é a permissão. e ele diz assim, que a gente deve entrar, nós estamos com o caminho estreito, que muitas vezes parece a nós, que está nos torrendo, que está nos podando em algumas coisas, que está atirando, às vezes, até alguns privilégios que a gente tem na vida, mas o Senhor diz que é esse caminho, com Deus a salvação. É esse caminho que o homem que tem é o Senhor, trilha. A gente vê ali na figura, em caminhos meio difíceis de trilhar, se não, todas as duas estão meio nas pedras, às vezes estão vendo o mar, às vezes estão vendo as situações difíceis, complicadas na vida, mas quando você sabe, como esse caminho vai dar, você prime esse caminho com sabedoria, com certeza você é feliz. Por isso, os salvos de eles, como é feliz, o homem tem é o Senhor, mas não apenas se tem, mas se também anda no seu caminho. A vida pessoal, o homem que anda também. Mas o texto também fala do seu trabalho, ele diz assim, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz, próspero. Nas versões tradicionais dizem, esse homem, como é nada, o trabalho da situação. Ou seja, ele se sustenta com o seu próprio trabalho. O coração dos homens, de modo geral, sempre quer se dar bem, de alguma forma. E muitos trapaceiam e fazem coisas erradas para poder galgar em algum lugar melhor na sua vida profissional. E a gente sabe que esse não é o ladrão para o homem que anda nos caminhos do Senhor, o homem que tem é o Senhor. O padrão é trabalhar e viver honestamente, dignamente, do seu trabalho. O homem que vive assistindo o seu trabalho é feliz, porque ele pode correr tranquilo, ele pode chegar em casa e ensinar para os seus filhos o que significa trabalhar para se sustentar. E ele vai dormir sossegado, porque ele sabe que o Senhor não adençoa nesse seu propósito de sustentar a sua família. Ele provou o sustento da sua família debaixo da casa dele. Essa semana eu fiz a carta de um texto muito interessante de uma obra de um literato brasileiro escrito em 1938. E esse autor chamava o F. Belíssimo e ele escreveu o que ele chamava Olhar os livros do campo. E eu queria ler dos irmãos aqui um pequeno trecho nesse livro que me toca muito eu já li há muitos anos mas esse trecho me toca bastante e ele diz o seguinte Estive pensando muito na fúria certa com que os homens se atiram na casa do dinheiro. É essa a causa principal dos planos das injustiças da hipotensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de menor as relações de criatura para criatura. De que serve construir a minha céus se não há mais almas humanos para adorar deles? É indispensável trabalhar pois o mundo de criaturas vazivas seria também triste e sem beleza. Precisamos entretanto dar um sentido humano às nossas construções e quando a noite de menor sucesso nos estiver deixando certo saibamos fazer pausas para olhar os livros do campo e a idade de casa. E o 1838 é que o presidente escreveu essas parágrafas que publicou. E eu fico pensando né? Muitos e muitos anos atrás a palavra de Deus já nos dava essas orientações. Precisamos ser sábios para orientar a nossa vida como homem que nós trabalhem adiante de Deus de maneira honesta e sábio. Mas ele também só fala a respeito da família desse homem feliz. E ele diz assim sua mulher será com uma vida frutífera em sua casa e os seus filhos serão com frutos de aliteira ao redor da sua vida. Sua mulher com uma vida frutífera da orientação de Deus esse homem administra a sua família de maneira sábio de maneira piedosa. A sua mulher comparada a essa videira frutífera isso é muito interessante porque a videira fruta dessa maneira como nós vemos é uma visão muito bonita muito bela mas as uvas que são produzidas pela videira elas produzem elas dão uma série de produtos que são tão maravilhosos na vida dos homens que alegam o coração dos homens. Então a gente fica pensando assim a mulher com uma vida frutífera não é aquela aquela árvore seca não é aquela coisa desagradável mas é algo é uma forma especial que ele é uma mulher preciosa é alguém especial é alguém que ele fala o livro porque ele vê nela beleza e vê nela o trabalho que ela tem para manter a sua família também então isso faz parte do rebocinho desse homem que tem do Senhor e ele fala que os filhos são como brotos de aliveira como toda árvore aliveira nasce bem pequenininha e vai crescendo e se torna uma árvore zoolosa como essa que nós vemos aí e que também é uma árvore produtiva enquanto ela está crescendo ele fala que o brotos de aliveira ela necessita de muito cuidado ela necessita de de uma abrumação própria para esse tipo de árvore ela precisa de cuidados de reta e tudo mais e ela vai crescendo quando ela cresce e ela produz os seus frutos que são as azedonas que vão produzir azeio que vão produzir coisas também deliciosas como nós falamos a gente se lembra do cuidado que a gente precisou ter para que ela chegasse até esse ponto nossos filhos como um pouco de aliveira precisam também do nosso cuidado como um homem precisam da nossa atenção precisam da nossa presença para que eles se desenvolvam como uma oliveira bonita sadia que produz os seus frutos no tempo certo eu fico pensando em pessoas que não são como esse homem que a gente fala isso na nossa equipe de hoje porque não conhecem o Senhor e eu conheço até alguns homens que são pessoas que mesmo não conhecendo o Senhor olha o que é então a sua família de uma maneira dívida olha o seu filho da sua pessoa comércio direitos tem até famílias felizes e ajustadas mas tem uma coisa que esse pai não pode fazer que é ensinar para os seus filhos o caminho eterno que é ensinar para os seus filhos o caminho para a vida eterna com esse novo isso aí não tem como fazer então o pai verdadeiramente feliz ele ensina o seu filho a viver nesse mundo mas ele ensina também o caminho para a eternidade isso nós como pais cristãos podemos fazer o homem que tem ao Senhor é feliz porque ele sabe qual é o final qual é o futuro dessas coisas que são cuidados do seu trabalho o trabalho que ele tem para cuidar da sua família e poder especial ao seu filho mas o salmo também fala a respeito da comunidade desse homem que tem ao Senhor que o Senhor é uma missão e bendição para conseguir a prosperidade de Deus além todos os dias da sua vida e dentro dos espíritos dos seus filhos agora o que serve esse homem então vive pessoalmente com Deus anda com Deus ele no seu trabalho é feliz também porque trabalha para a sua vida para ganhar o seu sustento na sua família ele é feliz porque tem um bom relacionamento com a sua mulher e com o seu filho mas ele também é uma pessoa produtiva na sociedade o texto diz assim você vai ver a prosperidade do seu homem nós podemos dizer aqui nós homens vamos ver a prosperidade do nosso país da nossa cidade do nosso estado e eu queria aqui trazer um exemplo a respeito dessa questão de um homem abençoado que abençoou a sua sociedade na vida de um homem de um norte-americano pastor nasceu em 1603 era um pastor congregacional chamado Jonathan que é esse homem ele é um exemplo para nós de muitas coisas ele foi pastor teólogo missionário mas ele também reconheceu como um dos grandes filósofos americanos de todos os tempos e um exemplo para nós muito mais ainda na sua biografia nós lembramos como pai eu queria ler para os irmãos aqui o texto que diz o seguinte em nenhuma área ele foi mais bem sucedido do que em seu papel como pai Eduardo e sua esposa Sara tiveram 11 filhos apesar de um ano de trabalho rigoroso quem podia acordar às quatro e meia da manhã ler escrever em sua biblioteca viagens extensas e reuniões administrativas infinitas ele quase respondeu se eu que é possível apesar de sua vida agitada Eduardo se comprometeu a passar pelo menos uma hora por dia com eles principalmente eles ensinando princípios cristãos e se ele perdesse o dia porque ele estava viajando ele acumulava essas histórias e as passavam com seus filhos quando voltasse sem dúvida Eduardo deixou o importante legado aos seus filhos assim como seu avô havia deixado para seu pai e seu pai deixava para ele e o principal legado que Eduardo deixou aos seus filhos com os seus princípios cristãos e nesse texto que eu estava lendo a pessoa que escreveu faz uma comparação ele diz que vamos atrás um pesquisador chamado Benjamin Warfield disse que foi pesquisar a respeito dos descendentes de Jonathan Record que eram conhecidos e ele diz assim como encontrar os 1394 descendentes desse homem e nessa pesquisa o nosso governo funcionou no maravilhoso mercado que ele deixou seus descendentes através da sua vida cristã dos seus descendentes 3 que se tornaram reitores de universidades 3 foram senadores dos Estados Unidos 30 juízes 100 advogados 60 netos 65 professores universitários 75 oficiais da marinha do exército 100 precatores e missionários 60 escritores de destaque 1 vice-presidente dos Estados Unidos 80 não dos funcionários públicos e 250 formados em universidades entre eles governadores de estados e formados formados em outros países esse é o legado do homem que tem o senhor em comparação essa mesma pessoa que estreia diz que o Arfield também fez uma pesquisa a respeito dos descendentes de um outro homem que viveu na mesma época que Edward chamado Max Jules esse homem era um famoso atento que na realidade frequentemente atacava as pregações que Edward e a sua a sua e os vecinos e ele diz assim sobre esse Max Jules ele diz assim Max Jules o ateu vivia uma vida límpia casou-se com uma jovem límpia e também deixou um legado para os seus descendentes ele ele era o pobre e se da descendência dessa união que o Jules se suscosa constatou-se que 310 morreram como indigentes 150 foram criminosos condenados e presos 78 desses eram mais passantes e 100 homofóbicos e mais da metade das mulheres prostituídos então a gente tem o legado isso para deixar para os nossos filhos o texto diz que o homem bem-aventurado ele vai ver os filhos dos seus filhos dos seus negros sofrendo e vendo os seus negros ele pode avaliar o que é com o legado que ele deixou para sua descendência a gente pode deixar é um legado de graça um legado de boa educação um legado de vida com Deus um legado de andar com o Senhor ou pode deixar simplesmente as coisas acontecerem do jeito que como como quiser acontecer com o que é assim eu costumo dizer que na minha própria experiência porque eu tenho um quintal lá em casa eu tenho algumas plantas lá eu gosto de cuidar delas as plantas que são que a gente quer que cresçam que dão flores que dão frutos elas precisam ser cultivadas elas precisam ser cuidadas então a gente tem que regar a gente tem que estar do bar a gente tem que tirar a égua a linha é a parada a grama é aí eu sei que um tal que o rito armado as plantas vão começar a dar uma de tudo aí se você disser assim deixa ele crescer o que crescer de qualquer maneira vai ficar bom bem bem você deixa lá os três meses que o rito vai ficar o que vai ficar bem horroroso da mesma forma que o nosso filho não adianta você dizer assim não deixa deixa o seu filho sair do curso e quando ele chegar na idade dá razão ele vai escolher o que ele fizer o melhor pra vida meu querido boa educação vida com o senhor a gente tem que ensinar e a gente tem que dar exemplo porque se não for assim não vai crescer não vai voltar quando ele tiver que escolher qual é o problema ele vai escolher o pior ele vai escolher o novo caminho porque ela batalhinha nasce com o sinheiro e se desenvolve cresce com o rico mas coisa boa sua nasce e se desenvolve se você tiver trabalho esse homem que tem é o senhor precisa ser o nosso modelo como pai precisa ser o nosso modelo como homens que são homens guiados e são filhos do senhor que o senhor nos abençoe que o senhor nos dê o dia é guardado na sua paz nesse dia nós replicamos nesses salvos como um modelo para a nossa própria gente